Olá meninas, tudo bem? Oi gente. Olá meninas, tudo bem? Estamos tudo bem? Hoje vamos gravar um vídeo. Hoje eu vou ensinar a Carol a colocar cílios postiços. Então eu tenho essa caixinha aqui de cílios e a Carol vai aprender a colocar sozinha. Já colocou os cílios? Alguma vez? Não, acho que ela nunca colocou não. Então vamos começar. E o modelinho desse cílio, gente, eu comprei na loja Shigling, não sei, sabe? Qual que é? Enfim, a marca é essa daqui. Espera aí. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreva. Fiquei completado. Se inscreva no canal. E vou lá no canal da Carol, que ela tem um canal aqui no YouTube. Fala do seu canal, o que você fala do seu canal? De tudo. É, tem tudo pouco, gente. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E já deixa aquele like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. O link vai estar tudo aqui abaixo, tanto da minha rede sociais como da Carol, tá bom? Então bora ao vídeo. Então, Jucarola, nós vamos tirar aqui. É, tem que tirar com cuidado. Ah meninas, então, eu comprei essa na Shigling lá, enfim. Não sei o modelinho, tá gente? Você vê essa caixinha aqui e compra, enfim. E o modelinho, deixa eu mostrar pra vocês, meninas. O modelinho é esse aqui, tá? Não sei se tá dando pra vocês ver, ó. E ele é bem fininho aqui na... Tá vendo? Onde cola mesmo. Não dá nem pra ver, assim, sabe? É bem transparente. Eu gosto desses cílios porque não fica tão grossos aqui nos cílios. Enfim, nos cílios verdadeiros. O que acontece? Eu passei máscara de cílio. Geralmente, eu não gosto. Eu prefiro passar sem cílio, vai ficar um pouquinho mais difícil. Principalmente pra quem não tem experiência. Então bora lá. Então, gente, a gente vai colar agora os cílios. É, ó. Agora, ó, você tem que observar. É, por exemplo, esse daqui que você tirar, tem que ver pra que lado, pra qual olho, entendeu? Tem esse também, porque essas pontinhas aqui fininhas, no cantinho, é o cantinho do nosso olho, tá? Eu sei. Então, cada um. Então tá, pega aí. Aí tem que medir pra ver se é o tamanho certo, pra cortar. Eu vou tirar o meu, aí eu vou cortar essas linhas, eu pego a tesoura, tá vendo? Tem uma linhazinha bem no cantinho, vocês não precisam ver. Aí eu tenho que medir. Eu já sei mais ou menos o que é o tamanho do meu. Pra tirar essas bordinhas do canto. Você vai fazer também? Vou, ó aqui. Eu vou fazer também, só pra Carol ver. Eu vou pegar essa cola aqui, ela é a cola do... Da Macrylan, e eu passo bem aqui. Cortou? Vai ser medido no seu olho, pra ver se precisa cortar mais? Não. Mede aí no seu olho. É, daí sim. Porque daí você vai ter que medir pra saber se é. Como é que mede isso? Assim, vai ser a medida? Não precisa? Se você tira o dedo, não é assim não. Cadê? Fecha o olho. Tem que cortar um pouquinho. Corta um pouquinho, sempre no canto maior aqui, ó. Até onde? Corta uns dois, pedacinhos só, uns três fiozinhos ali. Aqui? É. Agora eu pego outro médio e corto, meu jeito. Enquanto vai secando meus cílios, né, eu vou já fazendo o outro. É assim, ó. Você olha pra baixo, aqui, ó. Peraí, eu não vou conseguir enxergar o cílios. Passa mais no cantinho, principalmente nos cantinhos que a cola não gruda bem. Aí você põe esses cílios no cantinho aqui, aí vai passar a cola no outro. Entendeu? Porque enquanto essa cola vai secando um pouco aí, você vai passando no outro. Aí depois você vai aplicar. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ir secando. Bem empantadinho, tá? Carol, vem pra cá. Você tá fugindo do vídeo? Agora eu vou colar meu outro cílio, gente, ó. Deixei aqui secando um pouco. Poxa, esse é o meu. Não, o senhor tá aqui, ó. Mãe, não sei quanto eu tô rápido assim, não. Você pegou o meu. Não, menina. Esse é esse aqui. Ó, aí eu venho aqui, ó. É. Agora olha pra baixo. Bem entre os cílios de baixo. Olha pra baixo, mas assim, olha pra baixo, Carol, assim, ó. Vai, olha pra baixo. E encaixa lá na raiz dos seus cílios. Isso. Isso. Tenta isso. Arruma, vai arruma nele. Bem entre os cílios. Agora vai pro outro lado. Tá louco? Oi? Colou os cílios. Agora com o jeito que eu vou colocar no cima, vai ficar no meio. Sempre bem curadinho os cílios. Você cola o primeiro no meio e vai bem no cantinho dos cílios mesmo. Tá vendo? Não diferencia nenhuma dos cílios. Porque ele é bem fininho, Carol, esses cílios. Não, aquele é cheio. Ele não é muito cheio. Você tem cheio? É, mas hoje não tem nada, mas nem outro. Primeiro eu vou nesse, né? Esse mais natural, vamos dizer assim. Pronto. Colou os cílios? Pronto. Colei. Agora passa a máscara, assim, pra juntar um no outro. Precisa? Posso. Vamos lá. E assim ficou pronto. 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 Rapidinho ela aprendeu. Espero que agora ela não use meus cílios, né? Vou até esconder, tá, gente? Porque senão, quando ela começa, não para mais, viu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like pra mim. Os cílios que a gente usou hoje foi esse aqui. E... E... E aí... E aí...